Bora ver o bug do Grilo 3 no Romário 1 2 3 3 no Cacilhas 3 no Cacilhas Espera por 7 segundos Bug do Grilo É teu bug, é teu bug É teu bug Grilo Vou confiar no teu bug, vou confiar no teu bug Bug Grilo Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá garotinho Foi o Bola Ouro, mas veio o Zamorano Esse Zamorano é apelão é apelão para quem não sabe Vem o Zamorano, Vito Parabéns, 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 parabéns no suque, nós coletamos o bug, o bug é teu, Grilos, o Vitor Ficê, o bug é teu, o Vitor Ficê, o bug é teu, o Vitor Ficê, o bug é teu! Teu bug vai pro canal, teu bug vai pro canal, Vitor, teu bug tá retina, vamos amorando o bug do Vitor. Olha a confusão ao vivo, gente, olha a confusão ao vivo! Cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, Vitor Ficê, cadê você, Vitor Ficê? Como tu vai querer o nome no bug, Vitor? Tu vai querer Vitor Oficial Grilo Como tu quer que eu coloque? Contrata e cancela três vezes Ok, um Cancelei Dois Três Beleza, agora vai Cancela três vezes Depois entra na box Desce E sobe Clica uma no van baixo, segura por cinco segundos Bug do Geraldo treze Bug diferente, viu? Bug diferente, bug do Geraldo treze Olha a confusão Vou soltar Geraldo Talá, 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 talá Por isso que eu vou, mas teu pila, 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 pila Bug insano do Geraldo treze Olha a confusão Oi, teu bug, Geraldo É teu bug, é teu bug, é teu bug, é teu bug, Geraldo Vem o pilo, vem o pilo Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você, Geraldo? Cadê você, Geraldo? Foundation Vem o bug, vai pro canal Geraldo treze Do... Bora ver o bug do João João Canadá Bora ver o bug do João Canadá Canadá, bug do João Canadá, duas no Romário, duas no Romário, uma no Van Basten, três no Pilo, vê a caixinha do Cacilhas, vai para a galera, vê a caixinha do Cacilhas, e vai para a galera, bug do Grilo, bug do João Canadá, bug do João Canadá, um, dois, três e soltei, quer teu bug, João Canadá, boa, 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 tá lá, garotinho, tá lá, garotinho, tá lá, garotinho, o que é quem, é o Van Basten, é o Van Basten, um dos mais apelos do jogo, chegou aí, o Van Basten, olha a confusão, olha a confusão, no bug do João Canadá, é teu bug, João, olha a confusão, gente, é teu bug, é teu bug, João, olha a confusão vivo, parabéns, 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 João Canadá, teu bug, vai para o canal, vai para o canal, Mito, vai para o canal, vou bizoiar, vou bizoiar, vou bizoiar, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, João, cadê você, João, vou bizoiar, vou bizoiar, vou bizoiar, olha a confusão, olha a confusão, teu bug vai para o canal, Mito, bora ver o bug do Josenilton, Josenilton, três no CR7, uma no Romário e uma no Pilo, e vá para a galera, segundo o Josenilton, olha a confusão, é teu bug, volta você para vir, volta você para vir, porque eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você, Josenilton, é um inscrito e mito do canal, vamos torcer para vir, teu bug, teu bug, teu bug, teu bug, teu bug, teu bug, meu Wilsonilton, eu tô, 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 sim pra vi, vem, garotão, eu tô, sim, eu tô, sim, eu tô, simpra dar certo, Josenilton, teu bug, teu bug, teu bug, Mito, né, eu vou, viu, Josenilton, olha a confusão, o que que é, eu matar, eu matar, eu matar o Zenilton, olha a confusão, mas eu tô sim para ver, Eu gosto dele, eu gosto dele! É um inscrito do canal insano aí, ó! Teu bug deu certo, Mito! Olha a confusão! Bug do José Nilton! Parabéns, 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 José Nilton! Teu bug vai pro canal, teu bug vai pro canal, Mito! Vai pro canal, Mito! Olha a confusão ao vivo! Vamo lá, viu? Veio o Matal! Veio o Matal do Pujo Nilton! Tô na confusão, gente! Olha a confusão! Almegrino, seu mu...